Aaaaaaaaaaah! Equipe eliminado! A gente amassou-o! Caixa já desapareceu, já. Essa caixa era da caçada, aqueles outros ali. Sabe que a gente está aqui hein! Oh, destruíram o helicóptero. Caiu o gente de novo! Vai lá, vai lá. Eu destruí o helicóptero! Agora o cara falou pro cara Não, esse coisa é... Deu a equipe eliminada O cara só disse nós Assumiu a caixa Tem só a primeira caixa